Olá, eu sou Rafaela Borges, editora assistente do Jornal do Carro. Eu sou Diego Ortiz e também sou editora assistente do Jornal do Carro. E hoje a gente vai mostrar pra vocês um carro que leva ao extremo um conceito que a Volvo utiliza na concepção de seus modelos, que é sofisticação pela simplicidade. É a nova versão de entrada do Volvo XC40. Essa é a versão T4, ela custa R$ 169.950, ou seja, R$ 160.000 e ela vem com motor 2.0 turbo de 190 cv, 300 Nm de torque e um câmbio automático de 8 marchas. E ela é R$ 25.000 mais barata que a Tre5 Momentum, que é acima dela. Então ela é um valor bem reduzido em relação a outra versão que é intermediária e, por causa desse preço, ela tem algumas coisinhas a menos, né Rafa? É, a começar pelo motor, que é 190 cv, como o Diego falou, no T5 é 252 cv. É, já faz uma grande diferença. E ela vem com menos itens, só que ela tem tudo o que você precisa, por isso que ela carrega essa aura de sofisticação pela simplicidade. É um carro sofisticado, mas ele tem... não tem algumas coisas que a gente vê no T5. E a gente vai começar mostrando pra vocês o exterior do carro. Isso aí. Já que a gente falou de visual, uma coisa que eu queria mostrar aqui, ó, é essa faixa aqui de farol, que é de LED, o farol inteiro, ele é full LED. Isso aqui a Volvo chama do martelo de Thor, não é invenção nossa não, é a Volvo mesmo que chama, embora não pareça muito um martelo. É que a marca, ela é sueca e o Thor é também escandinavo, então ela achou legal... É, faz parte da mitologia, achou legal, mas... Usou essa denominação. Não parece muito um martelo, né? É, parece um Y, talvez. É, um Y, um cajado, sei lá. Mas é o martelo de Thor. Outra coisa legal também é que ele tem essa grade toda cromada, os carros da Volvo estão aumentando cada vez mais a grade, que é um conceito universal de design que deixa o carro mais robusto e tal, e os carros da Volvo que já foram muito caretas no passado, hoje são muito mais modernos e pegaram esse conceito também pra ganhar mais jovialidade, mais agressividade no design. A principal diferença visual da versão T4 e do CC40 em relação a T5 é essa parte aqui, que é preta. No T5 é tudo de uma única cor, você prefere o quê? Eu acho que depende do carro, nesse carro aqui eu gostei, achei que combina, até por ele ser pequeno, então se fosse todo de uma cor só, eu acho que ia diminuir o tamanho do carro, assim, eu acho que amplia mais a área dele de design, eu acho que ficou legal. É, eu acho que de uma cor só, de repente dá uma impressão mais séria, mais sofisticada, mas mais séria, e é um carro muito voltado pro público jovem. É, como esse carro é voltado pro público jovem, eu acho que fica legal preto, assim, com essa entrada aqui, a própria grade, que é preta também, eu acho que combina. É, ficou bonito. E esses detalhes pretos também estão nas laterais, na traseira, e uma outra diferença, ele tem o teto da mesma cor da carroceria. Nas versões mais caras, você tem a opção de ter o teto de uma cor diferente. Hoje, na R-Designing, ele é sempre preto, e na Momentum, que é intermediário, ele pode ser de uma cor diferente ou não. Isso aí eu já sinto falta, porque eu acho que se fosse com teto preto nesse aqui, com os outros detalhes pretos, eu acho que ia ficar mais moderno, entendeu? Mais estiloso, mais jovem. Eu acho que ia ficar mais jovem. Isso aí eu já acho que era melhor com teto mais escuro. Eu concordo. Uma das coisas que eu queria chamar atenção aqui na lateral desse Volvo é esse recorte aqui, ó, da porta. Ele é exclusivo pra esse carro, pro XC40, e ele dá uma alongada aqui na silhueta lateral do carro. Ela termina aqui, ó, com a lanterna traseira, mas olhando aqui de fora, ele dá a impressão até de diminuir o carro e tal, de altura, mas o interior, a parte de dentro e o acesso à porta fica igual, a mesma coisa, só uma solução pra alongar mais a silhueta e ele até parece que é maior, né, Rafa? Parece. Ele tem 4,42 metros de comprimento e a altura é de 1,65 metros, que é uma boa altura. Todo mundo fica bem acomodado ali dentro, não tem muito problema com a cabeça de ninguém. E as rodas 18 polegadas aqui, ó, tem um desenho exclusivo pra essa versão. Aqui atrás, esses detalhes pretos também são exclusivos da versão T4 de entrada. Já as lanternas, elas têm o formato igual ao do XC90 e ao do XC60, que é identidade da marca Volvo. Só que a plataforma desse carro não é igual a dos modelos maiores, ela é exclusiva, por enquanto só dele, foi desenvolvida em parceria com a Guili, que é a marca proprietária da Volvo chinesa e ela deve estar em breve também na nova geração do V40, que é o hatch compactor, o tamanho do A3, do Série 1. Agora, a chave, ela é mais simples que da versão T5. Ela não tem cromado aqui e ela não é presencial. Pra abrir o porta-malas, a gente clica aqui, mas ele não é elétrico, ele não abre sozinho. Mostra aí, Diego. Tem que abrir com a mão mesmo, não tem jeito. Tem que vir aqui, ó, no meio e levantar. Então, esse é o volume total do porta-malas. Ele tem 430 litros. E ele tem uma solução que é bem legal, que você pode pegar essa tampa aqui, ó. O step fica aqui embaixo, mas você pode pegar essa tampa aqui, dobrar, encaixar aqui, ó. E aí tem esses ganchos que são muito úteis pra botar sacola de mercado ou amarrar qualquer coisa que você queira pra ficar organizado. Bolsa feminina também, né, Rafa? Adoro. Sacola de compra, qualquer coisa. Sacola de compras. Vim com aquelas sacolas todas, igual de filme, né, do shopping, cheio de compra, né, Rafa? Beverly Hills. É. Quem compra um carro desse pode fazer isso, né, Rafa? Pode, pode. Então, essa é a solução bem legal do porta-malas. E aí, quando você não precisar mais, você já puxa aqui, ó, fecha e ele fica plano aqui de novo. Diego, será que a gente mostra o carro por dentro agora? Sei lá. Você quer mostrar? Ah, vamos lá. Então vamos, né? Você mandou, vamos. O que é isso aqui, Rafa? Ah, esse é o mapa da cidade de Gotemburgo, na Suécia. É a segunda maior cidade do país e é a sede da Volvo. Então mostra alguns bairros e rios de Gotemburgo. Um outro detalhe da porta é que aqui tem bastante espaço porque a Volvo tirou os alto-falantes da porta e colocou aqui sobre o painel. Do lado da maçaneta aqui, né? Isso, do lado da maçaneta e aí liberou espaço aqui embaixo. Dá para colocar até um tablet, um computador nesse lugar. É, mas isso aqui do Easter Egg de Gotemburgo eu achei bem legal. Achei, ficou uma coisa meio off-road, é inusitado, eu nunca tinha visto. Dá um charmezinha diferente. Dá um charme. Lembra no início que a gente falou que o carro tem um conceito da sofisticação pela simplicidade? Então, ele vem aqui com painel virtual e vem com sistema multimídia também. Mas faltam algumas coisas, né Rafa? É, o painel virtual com tela de 12,3 polegadas e o Infotainment, essa tela que é de 9 polegadas, mas nem tudo é um mar de rosas. Ele tem realmente quase tudo que você precisa no dia a dia, mas algumas coisas vão fazer falta. Principalmente a ausência de câmera de ré, que só tem a partir da versão intermediária Momentum, aquela que custa R$ 25 mil a mais. Ele só tem a parte gráfica, né? Ele tem só a parte gráfica, é gráfico mostrando a aproximação, mas não tem a câmera. E o sensor de estacionamento é só na traseira, ele não tem na dianteira. Essa é só na topo de linha R-Designing, R$ 40 mil a mais. O que não é tão bom porque dá pra ver que a frente dele é bem alta, então você não enxerga obstáculos baixos e tal. E aí você pode bater com spoiler, com a parte de baixo do para-choque e ter um prejuízo. Exatamente. Uma outra coisa, ele não tem um GPS de fábrica. Aqui tem um bem simplificado, que a gente teve que baixar, é uma opção que ele dá aplicativo, só que tem que estar conectado à internet. Ele está conectado à internet do meu telefone celular. Você tem que rotear o Wi-Fi, como se fosse um roteador de Wi-Fi, para jogar a internet para usar o GPS. Você faz o roteador de Wi-Fi no seu telefone, tá aparecendo aqui, ó, que ele está conectado. E aí você consegue usar esse GPS que é bem simples e coloca... Mostra aí como é que faz a pesquisa, que é um negócio bem legal. Então, eu vou digitando aqui, eu quero ir ao Estadão. Tu não fez aula de caligrafia não, né, Rafa? Ah, a gente com essa história de celular, de computador, não sabe escrever mais, mas ele está aceitando, ó, não me critique. O UFO ficou horroroso. O que é bom, porque ele aceita até você escrevendo dessa forma, né? É um bom sinal isso aí, porque... O estado de São Paulo, aqui o endereço, ele acha rapidinho. E, na verdade, a gente já está em o estado de São Paulo, mas... Está mostrando aí zero quilômetro, você está caguetando onde a gente está, né, Rafa? É, a gente está no estado de São Paulo, é. Ah, legal, beleza. Mas, olha, ele mandou a gente dar uma volta aqui para voltar para o estado de São Paulo e ele navega direitinho. Um grande destaque do C40 é ficar por conta dos itens de segurança. É uma marca registrada da Volvo. Sim. E você controla quase tudo aqui também na Central Multimídia Infotainment. Modo de direção econômico, isso não é segurança, mas está aqui. Controle de descida, assistência anti-colisão, assistência ao estacionamento, que ele te ajuda a estacionar com pouquíssima interferência do condutor. Tem um alerta de mudança de faixa aqui também, né? É, quando você muda de faixa sem dar a seta, sem acionar a seta, ele dá uma puxada no volante para você se manter na faixa. É, isso aí é mais ou menos para indicar, ele acha que o motorista está distraído quando muda sem a seta, então ele mexe o volante e avisa para o motorista prestar mais atenção e não fazer mais isso. E ele tem um sistema importantíssimo, que é o City Safety, disponível em todos os carros da Volvo, em qualquer versão, e que ele, um sistema semelhante, mas que não é tão completo, já está se tornando até obrigatório nos Estados Unidos. Mas o que o City Safety faz? Ele freia emergencialmente, se ele perceber que você não vai frear para evitar atropelamento, ele também detecta animais de grande porte, ciclistas, enfim. Então, ele impede um atropelamento, impede que você colhida também contra o carro da frente, entre outras funções. Uma coisa super importante sobre esse carro é que ele tem um painel virtual configurável, como a gente já mostrou, mas ele não é tão configurável assim. Além dessa imagem que está aparecendo agora, que o carro está com a porta aberta, você só consegue colocar ali no meio, nesta versão, os dados aqui do sistema de som do carro, que pode ser com conexão Bluetooth, ou rádio, ou entrada USB, e só. Então, o que você consegue configurar nesse painel, principalmente, é o modo de exibição e as cores. Como é que tem que fazer? Vem aqui, configurações, my car, visor do motorista. Exibir temas. Então, a gente está no tema Glass. A medida que eu vou mudando, ele muda lá também. Performance fica tudo vermelhinho. Então, vai mudando esse modo de exibição. E é isso, essa é a principal configuração do painel virtual configurável. Você não consegue, por exemplo, igual em outros carros e até mesmo nas versões mais caras do voo, exibir os mapas. É, você pode deixar o velocímetro para cá, o mapa para lá e por aí vai. É, nos volvos mais caros, não. Agora, nos Audi, por exemplo, você consegue tirar o velocímetro e deixar apenas o mapa. Ou colocar o conta giros em evidência e o velocímetro menor. Aqui você só consegue mudar, basicamente, a cor. O CC40 é bastante espaçoso atrás. Ele tem 2,7 metros de entre-eixos. Duas pessoas ficam bem acomodadas. As pernas, principalmente, mas também a cabeça. É, a única coisa é que um terceiro ocupante, que vai ali no meio, fica com espaço para a perna prejudicado, porque tem o túnel central ali que é elevado, como você pode ver ali no meio. Mas o resto, mesmo para a cabeça, para ele, funciona muito bem no interior do carro. Tchau, tchau.